Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Então, trazendo aqui para vocês mais uma aula de história, é uma aula de revisão do eixo meio ambiente e diversidade. Então, ao longo desse ano letivo, a gente trabalhou os assuntos de história a partir de temas, saúde, meio ambiente e diversidade, tecnologias, identidade, território e também direitos e cidadania. Nessa aula de revisão, a gente vai relembrar o que a gente estudou, revisitando alguns conceitos sobre meio ambiente e diversidade na história. E depois a gente vai resolver algumas questões para vocês verem como é que esses temas são abordados nas avaliações oficiais, principalmente nas provas do ENSEJA. Então, para começar, vamos relembrar o que a gente estudou. Os conceitos que a gente trabalhou aqui foi da educação e do direito ambiental. Como é que essas duas áreas do conhecimento se relacionaram na história e a importância de entender a educação ambiental, o direito ambiental, também como um direito humano fundamental. Afinal de contas, sem o planeta Terra, a gente não sobrevive, não é isso? Ao analisar a nossa história e dos nossos antepassados humanos, todo desenvolvimento, todo progresso construído foi com base na natureza e na forma como a gente se relacionou e se relaciona com essa natureza. E em alguns momentos da nossa história, a gente viu nessas aulas que essa relação foi uma relação muito predatória e que hoje impacta numa mudança da nossa atitude em relação à natureza. Uma das atividades que eu trouxe para vocês foi até a sugestão de vocês saberem como anda a sua pegada ecológica, como anda o seu cuidado com o meio ambiente para preservação dessa natureza e desse meio ambiente para gerações futuras. Chamei a atenção de vocês para que tipo de legado a gente quer deixar para as próximas gerações. E, para isso, a gente precisa entender o que é desenvolvimento e o que é sustentabilidade. E, ao pensar a sustentabilidade, não é uma barreira para o progresso. Pelo contrário, é continuar no progresso técnico, econômico, cultural, político, mas também pensando a preservação do nosso planeta. Daí hoje se falar em desenvolvimento sustentável. E aí a gente conheceu a Eco 92, que dessa reunião saiu uma Agenda 21 para pensar 16 pontos, 16 ODS, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Na Agenda 31 isso foi reforçado. E como se pensa hoje que, para desenvolver, é preciso pensar o social, o ecológico e o econômico. Não tem hoje como pensar o desenvolvimento humano sem pensar esses três pontos e como relacioná-los. E isso é o que significa desenvolvimento sustentável, que a gente aprendeu aqui. A gente também aprendeu, ao longo dessas aulas, sobre a história e o meio ambiente e a diversidade, o quanto os movimentos ambientalistas e culturais são importantes para a gente pensar o futuro da vida na Terra. Esses movimentos sociais nos fazem refletir sobre as ações que nós fazemos no nosso dia a dia. E nos chama também a pensar aquilo que é mais importante. O que é emergente nesse momento? A preservação ambiental. E, ao preservar o meio ambiente e a natureza, a gente está pensando nessa ideia do desenvolvimento sustentável. E passa por questões como a erradicação da pobreza, a garantia do trabalho digno e do acesso à dignidade, a partir da ideia da igualdade entre as leis, do direito humano. Então, foram questões que a gente foi pontuando aqui. E é importante pensar a demanda ambiental e a demanda cultural, porque isso impacta no futuro das espécies na Terra. Nós, seres humanos, somos a espécie dominante. Então, portanto, o planeta Terra não é nosso. Ele é de todos os seres vivos e cabe a nós, seres humanos, como espécie dominante. A preservação e o cuidado para que a vida na Terra seja mantida. O direito à Terra, o planeta, é de todas as espécies que estão nele. E pensamos também nessas aulas a atualidade, pois é urgente no Brasil repensarmos as questões ambientais, tendo em vista o aumento do desmatamento, das queimadas, a degradação ambiental que vem ocorrendo por conta da ação humana. Então, foram temáticas que a gente abordou aqui nessas aulas e que agora eu vou mostrar para vocês como isso é aplicado nas provas do ENSEJA, como essas questões são discutidas e refletidas nas avaliações oficiais, ou seja, a prática. A primeira questão que eu trouxe, para vocês analisarem junto comigo, traz esse mapa da região norte do Brasil. Nesse mapa gráfico, aponta o aumento do desmatamento em 2011 e que atingia essas áreas mais escuras aqui do mapa. A área mais clara são as regiões de floresta. Aí vamos observar a questão. Uma alternativa de intervenção visando a solução para o problema evidenciado no mapa é a... Primeiro, a gente tem que saber aqui qual é o problema evidenciado no mapa. É o problema do desmatamento. Agora que eu já sei qual é o problema que o mapa destaca, eu vou analisar as alternativas. Ele diz, uma alternativa de intervenção visando a solução para o problema evidenciado no mapa é a... Letra A, criação extensiva de gado. B, introdução de cultivo de soja. C, a implantação de um parque tecnológico. Ou letra D, a exploração sustentável dos recursos naturais. Obviamente a letra D, né? Eu preciso criar estratégias de uso sustentável da floresta, sem precisar desmatá-la. A forma como a criação de gado e o cultivo de soja é introduzido no nosso país demandam um desmatamento florestal imenso. Então, portanto, não é nem a letra A, nem a letra B. A solução para o problema do desmatamento também não está na implantação de um parque tecnológico. O parque tecnológico pode até auxiliar na fiscalização e no controle do desmatamento. Mas ele não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema do desmatamento mesmo é a exploração sustentável dos recursos naturais. Está vendo que nossas aulas têm tudo a ver, gente? Nessa outra questão aqui é uma imagem, certo? Que vai exigir de vocês todos esses conhecimentos que eu abri a aula chamando a atenção de vocês e que a gente trabalhou ao longo dessas aulas. Então, nessa imagem aqui, mostra um gado magro passeando, uma floresta ao fundo, e observem que aqui passou por uma derrubada, uma queimada. Não dá muito bem para identificar, só dá para identificar que as árvores desapareceram. Aqui é como se fosse um pequeno lago, está vendo? Mas ele está seco e lamassado. Analisei toda a imagem, aí eu venho para a pergunta. A imagem apresenta uma estratégia que é utilizada por produtores rurais no Brasil com o objetivo de A. Monitorar a área de cultivo B. Expandir a criação de gado C. Dispersar os insetos da região ou D. Diversificar as espécies de plantas Li a questão, as alternativas, volto para a imagem. Tem alguma coisa aqui que indique que há um monitoramento das áreas de cultivo? Monitoramento, gente, é fiscalização. Então, na imagem não tem nada que indique que isso está acontecendo. Então, não é a letra A. Na letra B, fala de expandir a criação de gado. Observe que tem um gado aqui meio que pastando. Então, pode ser sim a letra B. Mas vamos analisar as outras para ter certeza. Dispersar os insetos da região. Aqui é meio fantasioso, né? Vai dispersar os insetos como? Porque se corta as árvores tudo, você até tem uma leva de insetos que migram. Mas a grande maioria morre, né? Porque o inseto não voa tanto assim. Então, não é a letra C. A letra D fala de diversificar as espécies de planta. Há alguma indicação nessa imagem de reflorestamento, de replantio? Pode observar aí que não. Então, portanto, só pode ser a letra B. A estratégia que é utilizada por produtores rurais no Brasil com o objetivo de expandir a criação de gado é o quê? O desmatamento. E aí se destrói as áreas de floresta para criar pasto. O que é um problema ambiental. Vamos seguindo para analisar uma outra questão que envolve o eixo meio ambiente e diversidade e como a disciplina História e Geografia aborda esses conteúdos. Porque aí vocês têm que pensar, gente, nos conhecimentos que vocês adquirem das duas disciplinas. História, Geografia e, às vezes, com o que vem de lá das ciências e da biologia também. Nessa outra questão aqui, é uma análise de texto. Então, observe. Cada vez mais, as pessoas estão motorizadas, usando e abusando do petróleo e de seus derivados. Dirigem carros próprios no dia a dia e viajam de avião para negócios de lazer. Essa locomoção motorizada não é sustentável nem para o planeta, nem para a sociedade. A dependência do Ocidente é clara. 90% do deslocamento de passageiros é efetuado dessa forma. Então, observe. Fala aqui da tecnologização. É essa palavra grandona mesmo. Das nossas formas de viver. Então, todos nós, hoje, utilizamos transporte. Mas o texto critica a ação individual do uso desses transportes. Fala do deslocamento de passageiros, mas, quando ele fala aqui, viagens de carro, carro próprio e de avião. O único que é transporte coletivo aqui é o avião. Esses dois tipos de transportes são consumidores de petróleo, que é um combustível poluente. Analisei as questões e ele ainda diz, 90% do deslocamento de pessoas, de passageiros, utiliza esses dois meios de transporte e esse combustível, que é o petróleo. Certo? Analisei o texto. Vou para a questão. Que questão ambiental impulsiona esforços para redução da dependência citada? A pergunta é meio complexa, né? Vamos fazê-la de novo? Que questão ambiental impulsiona os esforços para redução da dependência citada? Ele quer saber o que é que tem, que acontece, né? Que prejudica a vida no planeta e que, a partir desse elemento, nós, seres humanos, precisamos reduzir o uso desses meios de transporte para não consumir esses combustíveis. Então, que questão ambiental impulsiona esforços para redução da dependência citada? Letra A. A contaminação fluvial, né? Fluvial de rios, a contaminação dos rios, fluvial de chuva, né? Então, não fala aí de rio. Fala do transporte, do motor, do petróleo. Petróleo vai poluir dessa forma o quê? Vamos continuar analisando. B. Poluição atmosférica. Pode ser essa daqui, ó. Petróleo polui o ar. Quando ele queima, ele produz um gás, que é o gás carbônico, e esse gás polui o meio ambiente, polui a atmosfera. Então, pode ser a letra B. Para eu ter certeza, preciso analisar as outras questões. Letra C. É a remoção das florestas. Bom, nas grandes cidades, a gente quase não tem florestas, né? Tem pouquíssimas áreas verdes, quanto mais áreas de floresta. Então, não é a remoção de florestas. Letra D. Deslizamento de solo. Bom, para fazer o transporte das pessoas, a gente não faz na área que tem risco, né? Tem a área lá urbanizada, asfaltada e tal. Então, também não é a letra Z. Portanto, a questão ambiental que impulsiona os nossos esforços para reduzir a dependência do transporte individual e motorizado é a poluição da atmosfera. Então, aqui, ó, a gente mistura os nossos conhecimentos históricos, os nossos conhecimentos geográficos com os conhecimentos das áreas da ciência e da biologia. Certo? Essas outras duas questões aqui, elas são interessantes porque elas trazem dados do presente, mas que necessitam que vocês tenham esses conhecimentos da história e da geografia. Vamos analisar a primeira aqui do lado esquerdo, que diz assim, o eucalipto espalhou-se pelo país durante a década de 1970, numa faixa que vai do Rio Grande do Sul a Baía. Já fomos os maiores produtores de mamão e graviola do mundo. Hoje, El Nápoles tem apenas 18 hectares de feijão e outras cidades da região não têm nada, afirma a coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Baía. A entidade mostrou que mais de 70% das áreas agricultáveis nos municípios da região estão tomadas pelo eucalipto. Então, no texto está falando que está tendo uma mudança aí na produção agrícola da região, principalmente sul da Baía, que antes plantava mamão e graviola, mas agora há uma produção de eucalipto. O eucalipto, gente, é uma matéria-prima importante para a produção de celulose, papel, certo? E isso traz um impacto ao ambiente e ao país, por consequência. Vamos ver o que é que pergunta sobre essa plantação de eucalipto. Diz assim, essas grandes plantações de eucalipto têm sido chamadas de desertos verdes porque a plantação de eucalipto gera um impacto ambiental, gente, na questão do solo e dos recursos hídricos. Vamos ver as alternativas? Diz assim, letra A, contém o êxodo rural, ou seja, mantém as pessoas daquela localidade, naquela localidade, trabalhando e sobrevivendo dessa prática agrícola e dos frutos que essa matéria-prima rende, o que não é o caso aqui. Observe que nem o texto faz referência a isso, da permanência das pessoas nessas localidades onde tem a plantação de eucalipto. Letra B, inviabilizam a agricultura familiar. Pode ser. Mas, para ter certeza, eu preciso analisar as outras porque ele fala na pergunta de desertos verdes. Vamos seguindo. Letra C diz assim, esgotam o solo e as fontes hídricas. Estamos em dúvida. Ou é a letra B ou é a letra C. Vamos analisar a letra D? Utilizam agrotóxicos e fertilizantes. Difícil hoje no Brasil uma plantação que não utilize agrotóxico e fertilizante. Mas não é o caso aqui, até porque no texto não faz referência. Voltemos no texto. Ele diz aqui que o sul da Bahia já foi um dos maiores produtores de mamão e graviola do mundo. hoje é o Nápoles, tem apenas 18 hectares de feijão e outras cidades não têm nada. Então, não está relacionado à questão da agricultura familiar, está relacionado a cultivos maiores. Aí, continua aqui no texto. A entidade, que é o Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul, mostra que mais de 70% das áreas agricultáveis do município foram tomadas pelo eucalipto. Observem que aqui no texto ele fala de grandes áreas cultiváveis. Então, não entra só a questão da agricultura familiar. O impacto é maior do que isso. Então, essas grandes plantações de eucalipto são chamadas de desertos verdes porque elas esgotam o solo. O eucalipto é uma árvore muito frondosa, não é uma árvore frondosa, mas ela tem um caule comprido, ela consome mais nutrientes do solo, consome mais água dos solos, dos lençóis freáticos. E, portanto, ao fazer esse movimento, essas plantações de eucalipto são perigosas porque, ao esgotar o solo, elas vão inviabilizar não só a agricultura familiar, mas qualquer tipo de cultivo agrícola. Então, portanto, aqui é a letra C. É outro exemplo de questão que envolve conhecimentos em história, conhecimentos em geografia e conhecimento em ciências ou biologia. Certo? E essa é uma questão que estava na prova do ENCEJA de História e Geografia em 2019. A próxima questão é a análise de mapas. Essas questões são massas. São super facinhas de responder. Basta analisar todos os detalhes do mapa. São dois mapas. O primeiro mapa mostra a área de distribuição original da vegetação de cerrado, que é essa região central aqui. observa que ele fala de distribuição original. Então, é algo que remonta ainda antes do contato com o ser humano. Vamos ao outro mapa? Principais remanescentes de vegetação nativa do cerrado em 2002. Olha aqui, são os mesmos mapas, estão vendo? Da região central do Brasil. Originalmente, toda essa área aqui era uma área de vegetação de cerrado. Em 2002, essa mesma área observa que ela tem menos destaques. Vamos ver a questão? Então, diz assim, As mudanças ocorridas na segunda metade do século XX no bioma representado devem-se a... Eu preciso conhecer a história desse território. Eu preciso conhecer a geografia desse território para eu saber o que foi que ocorreu na segunda metade do século XX nessa região. Essa região se urbanizou. Tem uma aula nossa falando sobre isso, hein? a formação do território brasileiro, a história da formação do nosso território. Aí vem as opções de resposta. As mudanças ocorridas na segunda metade do século XX no bioma representado devem-se a... Letra A. A expansão da fronteira agrícola. Pode ser. A gente viu nas nossas aulas de meio ambiente e diversidade que um dos grandes problemas causadores do desmatamento é o avanço do agronegócio sem o equilíbrio do desenvolvimento sustentável. Não foi isso? Então, pode ser a letra A. Mas, para ter certeza, vamos analisar as outras. A letra B diz que é a alteração dos fatores climáticos. Observe que o mapa, em nenhum dos dois casos, fala sobre a questão do clima. Trata a questão da vegetação. Então, não... Não. E outra coisa, para haver um desmatamento como esse, o clima, gente, levaria milhares, milhares de anos. Foi muito rápido esse processo. Então, portanto, acusa que aí houve a ação humana. Então, não é a letra B. A letra C fala da modernização da indústria brasileira. também. Mas essa é uma região do Brasil em que o principal produto econômico é a agropecuária, não é a indústria. Só que é a agropecuária a nível industrial. Letra D. A intensificação do extrativismo mineral. Volto a chamar atenção. Essa aqui não é uma das regiões mais ricas de minérios na nossa história. Até a gente teve a descoberta das Minas Gerais aqui, do ouro, lá no século XVIII, aqui. Mas não foi essa intensificação, porque a gente viu também nas aulas de história que a produção aurífera só durou o século XVII e XVIII, o final do século XVII e o século XVIII. Ela não avançou muito aqui. Portanto, o que marca essa degradação ambiental que está mostrada aqui é a expansão da fronteira agrícola. Inclusive, até durante a produção aurífera, lá do século XVIII, esses caminhos aqui foram cortados para a produção do gado, para o desenvolvimento de uma precuária que abastecia essa outra parte aqui, onde estou passando o mouse, do território brasileiro. Então, a resposta correta aqui, as mudanças ocorridas na segunda metade do século XX no bioma representado devem ser ao quê? A expansão da fronteira agrícola. Mas, como vocês podem observar, é um processo histórico de longa data. Até porque não se derruba tanta árvore e assim não, a gente. Leva um certo tempo. Nessas outras questões aqui, também trata da temática do meio ambiente correlacionado à história e à geografia. Temos que a gente trabalhou nas nossas aulas. Nessa charge aqui, mostra os peixinhos, né, lá no fundo do mar e dialogando. Rápido, põe a máscara. Aí o peixinho fica na interrogação, né? Aí o outro responde. Água, tá um pouquinho ruim a imagem, mas ele diz aqui, né? Água urbana ou área urbana, né? Os peixinhos estão saindo da zona do mar e entrando na área urbana, né? Aí ele diz aqui, uma forma de solucionar os efeitos do impacto ambiental ilustrado na charge é A, o uso da pesca sustentável, B, a canalização dos rios, C, a remoção das matas ciliares, que são aquelas matas próximas às áreas aquíferas, né? Ou a letra D, a destinação correta dos resíduos. E aí, gente, tá certo jogar lixo no mar? Não. Então, portanto, a letra D. É preciso destinar os resíduos corretamente, certo? Já nessa outra questão, fala aqui, mais do que reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar, uma rede de transporte público eficiente ajuda a combater problemas de saúde pública, como o estresse, o sedentarismo e a obesidade. Então, cuidar do meio ambiente não é só preservar a natureza, não, é preservar também a nossa espécie. Uma ação pública capaz de promover os resultados citados no texto é a letra A, expansão das ciclovias urbanas, incentivar, né, andar de bicicleta, letra B, a redução do preço dos combustíveis, letra C, a manutenção das rodovias interestaduais, ou letra D, a implantação de áreas de estacionamento. Bom, nesse caso aqui, para reduzir a poluição, a gente precisa de combustíveis menos poluentes. E de todas essas opções que ele dá a gente aqui na questão, a única que trata de um combustível não poluente é o uso da bicicleta, que é feito a partir da tração humana, né, não queima combustível como os demais aqui. Então, portanto, letra A, resposta correta. Então, mais uma vez, gente, são avaliações, aplicações dos conteúdos que estudamos aqui e que envolve conhecimentos interdisciplinares. E para vocês ampliarem ainda mais o olhar de vocês sobre o ambiente, eu trago uma sugestão de leitura do livro do Ailton Krenak. O Ailton Krenak, gente, ele é um indígena brasileiro, né, líder da sua comunidade, que ele vem incentivando nós, não indígenas, a outros aprendizados, a outras aprendizagens. é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, nesse livro ele traz uma crítica à forma como nós, não indígenas, nos relacionamos com o planeta. E aí ele propõe algumas soluções de desenvolvimento sustentável a partir dos saberes indígenas brasileiros. Então, fica essa dica de leitura, que é um livro muito gostoso de ler, e a gente se vê nas próximas aulas. Forte abraço, bons estudos, e espero que tenham gostado dessa revisão. Tchau. 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 Tchau.